E aí galera, mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de minigame novo, galera. O minigame de hoje é o Speed Builders. Speed Builders é pra quem constrói mais rápido, decora as coisas. Eu tô aqui galera, com a melhor construtora do Brasil. A Simon PVP aqui atrás. E aí Simon, como é que tá? E também temos a Mukase aí galera, a Mukase também. Que vai ajudar a gente aqui a construir esse negócio. Assim eu fico triste. Temos que copiar a figura. Como é que copia a figura? Ctrl C, Ctrl V. Foi uma piada muito ruim, mas vamos lá, né? Vamos rir aí, por favor. Ok, village, florzinha, florzinha. Ok, madeira aqui, vamos ficar aqui. O que é que eu tô fazendo? Aqui divide, florzinha. Ai meu Deus, eu não vou decorar as flor. Ok. Ai meu Deus, era... Eu tô decorando o chão. Ai, o que é que eu tô fazendo? Ok, aqui e aqui. Ai, os villagers! Não sei onde estavam os villagers. Eu sei onde estavam. Toma. Pera, agora eu vou saber também, olhando pro vizinho aqui. Eu só não sei onde é que estavam as flor. Ah, toma! Olhar pro vizinho. Pera aí, como é que faz? Tá errado o meu. Ah, tá aqui, tá aqui. Meu. Hoje eu tô vendo aí, ô, amigão! Deixa eu ver aí o teu. Opa, o village aqui. Aqui, brilho. O village aqui também. Opa, amigão, tava aqui um. Ah, eu não sei onde é que tava a flor. Ah, amiga. Eu tenho um cantinho da floresta. Tipo, do mato. Eu tenho um no cantinho já, eu tenho um no cantinho. Tava certo, tava certo. O meu deu... Opa, o guarda tá jogando. Deu quantos porcenta? Por que tá passando o meu no meio? Aí, ó, 95, hein? O meu foi 80. Ah, tá bom. Eu tenho uma flor, eu acho. Eita, o cara foi eliminado ali. Nossa, o meu cara errou tudo, mano. O cara botou o negócio no meio. Meu, nem tava tão difícil. Meu Deus do céu. Ah, não, tá de sacanagem. Ah, eu sou boa em construir coisa, hein? Eu sou boa em construir coisa, não. Aqui. Eu não sou boa, não. Os quatro patas. Qual que era a cor da pata mesmo? Cinza. É quantos de distância? Eu já tava ver. Meu, amizade, amizade. Acho que eu sei. Amizade. Ele tinha cauda ou não? Tinha, tinha, tinha. Tinha? Então tá. Beleza. Eu acho que eu vou fazer 100%. Aqui eu tô com fé em mim. Não muita, mas tô. Eu não tô não, mãe. Tá aí. Rapaz, essa é a carenha desse gato. São dois aqui. Ai, acabou meus blocos. Eu fiquei que eu fiz errado. Dá um olho aqui. Deu tudo certo. Nossa, eu errei tudo. Meu, que que é isso aqui na bunda do seu gato? Ah, minha amiga. 64. Meu, eu fiz 64. Ei, vira pra mim não. 66, hein? Eita. Como é que eu não sei dessa face? Eu não sei não. Você falou que era bom. Como é que eu passei nessa fase? Meu Deus, o que é isso? É uma cereja. Ah, beleza. 1, 2, 3, 4. Ah, eu vou fazer isso aqui em 10 segundos. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, como é que eu faço isso? Calma, 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 moquise. Você consegue, filha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Só que eu não lembro como que era a taininha. Eu acho que eu lembro. Eu lembro? Fiz, perfeito. 100%. Palma. 10 segundos. Ganhei. Ah, não. Ah, não, foi 20. O JWR vai perder, hein? Tô sentindo. É, ficou. Não cai. Ah, dá. Tem que ser dois pra cima. É, ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Eu sei que eu não sou eliminada, que eu tô com 100. Eu sei que eu vou ser, porque eu fiz um negócio aqui. Você fez um negócio muito bom. Credo esse tempo. 59. Alguém errou mais que eu. Ah, não. Tô. Agora, todas as nossas esperanças do vídeo estão depositadas em uma pessoa. No Simon PVP. É, é, certo. Eu vou com a relência Simon aqui. Eu não lembro nem. Nossa, isso aqui tu não passa, não. Eu não vou passar nesse aqui, não. Tenho certeza que não. É, eu vou decorar pelo menos pra tu aqui. O que eu faço aqui? Ah, tem que spawnar os bonecos. É o da esquerda, da esquerda. Aí... Aqui? Não, não. É o mais pra frente, o de trás. É o mais pra frente? O negócio do meio também tá errado. Do meio também tá errado. É mais no meio. O negócio do... Ele é no meio. Ele é no meio. Vou olhar o do amigo. Rapaz, ele bem tá olhando o teu, hein. Eita, rasca! Ele tá olhando o teu! E que que eu faço? É isso aí, tá alguém que não vai conseguir. Vou conseguir sim. Ou não. Não vai. Eu não vou não. Tô sentindo também que eu não vou. Quem vai ganhar vai ser... Nossa, o cara passa no... O cara passa no... Eeeeh... Fiquei triste agora. Quantos por cento que eu fiz? 16. Já era, tchau, Monquise. Não, o cara campeão de mim. Tá perto. 16, Monquise. O cara campeão de mim. Como é que ele tá melhor que eu? Você só assou um boneco, Monquise. Um 16, só assou um boneco. É, galera. Eu falei que o Simon Pepe ia acabar ganhando. Mas vamos lá. Vamos pra segunda partida. Porque na segunda partida, eu vou ganhar isso aqui. Galera, segunda partida. Vamos lá. Hoje... Ah, não. Todo lado, Monquise. É uma galinha. Ué, faz a Monquise aqui. Ih, gente. Eu achei, eu achei o feitinho. Dois. Pintinho, olhinho. Bundinha, pintinho, olhinho. Ok, dois. Eu não me lembro aonde que era, mas... Eu já me esqueci. E agora? Quita. Eu já tô vendo que tá errado. A partinha dele é laranja, hein? Hã? A partinha é laranja, hein? Verdade. Verdade. Eu te contei, hein? Caraca, Monquise. Você me salvou. Salvei nada. Não salvo ninguém? Nossa, peraí. Meu, eu não sei de quem que eu copio. Porque tá todo mundo pior. Só tem gente ruim. Ô, para. Meu, tá certinho. Meu, a boquinha dele tem que ser amarela. É isso aí. 1, 2, 3. Aí eu faço o quê? Eu subo isso aqui. Ai, meu Deus. Como é ser ele na primeira rodada? Não, porque me diga aí. Olha o desenho como é que era no meio. Olha aquele ali que tá aparecendo um problema. 55, meu Deus. Olha o pintinho ali, ó, de fundo. Meu Deus. O que é aquilo ali, mano? Ele botou um ovo. Tem gente pior que eu. É, isso é o lado bom, né? Eu fiquei com 55, pelo menos. Meu Deus. Bande da Alemanha. 2, 2, 2, 2. Vermelho, vermelho. Amarão. A não ser que erre as cores. Ok. Vamos rápido também. Duvido sem ir rápido. Qual é a segunda cor do meio? É, vermelho? Vermelho. Falei que você ia errar. Pô, meu. É que não tem amigo. Hã? É que não tem amigo, não. É todo mundo inimigo. Se você joga mal, você tem que ter amigo. Você não vai me ajudar quando eu precisar. Acabei. Acabei. Simples. Perfeito. O cara errou, o cara errou. Errou, já errou as cores. Errou as cores. Boa sorte, meu amigo. Meu amigo. O cara já quitou já no minigame. Quitaram dois ali. Tu viu? Eu vi. Explodiu duas ilhas ali, galera. Aí, ó. O tempo acabou. Olha só. Apareceu o meu no meio, tá? Mostrou bom. Ah, é? Alguém errou mais? Eita, peguei 100%. Jogo demais. Muito bom. É, é. Agora... Meu Deus, o Nemo. É o Nemo. Procurando a Mocase. Aonde que ela está? Amarelo. 3, 1. Um banho que não precisa decorar o chão, né? Imagina se tivesse. Opa. Comecei errado já. Eu não comecei errado. Eu só não sei onde que era a pontinha. Opa. Como que era o rosto dele mesmo? Ai, fiz errado. Rapaz, Mocase, tá fazendo certo, hein? Tô gostando do seu desenho. Separa, para. Ai, eu caí da minha... Rapaz, Mocase, você desenha bonita, hein? Separa. Ô, Mocase, eu dou nada aí. Ô, mó bom. Tem uma coisa errada. Tem um bloco faltando aqui. Vou botar. Você quer dar ponto aqui? Ai, eu sei onde errei. Eu também sei. Ela na cabecinha ali. Seu peixe tá com 93. 93. 87. Morri, morri. Já era. Ah, não, mano. Ah, não. Tô faltando... Sempre fica na mão da Mocase aqui. Nossa senhora, como é que eu perdi para o Mocase? O negócio tem que ter memória. Não tem memória, esqueça as coisas. Tô com problema aqui. Ok. É fácil, Mocase. Eu também acho que é. É por isso que eu vou perder. Só dois blocos. Toma aí. Aí, aí que eu faço a mesma coisa. Beleza, ganhei. Já era, gente. Faltam os três lá no canto. Esse aqui, ó. Tanto. Tá errado. Tá errado. Esse aqui aqui e esse aqui aqui. Né? Não. É, mas eu acho que é dois de altura o esqueleto. O esqueleto é dois de altura, Mocase. É dois? Ai, meu Deus. Pegou outro bloco ainda. Foi apresenta dois blocos. Você tá brincando. Pegou porque tu pegou tudo. Foi apresenta dois blocos. Foi rápido. Dois. Agora bota, bota o esqueleto. Perde. Bota rápido, bota rápido, bota rápido, Mocase. Você consegue, você consegue. Você deu pra mim? Ah, não, não. Me ouvindo, ai, me ouvindo direito. Perdi. Agora eu vou fazer uma aposta. Perdi. Quem vai ganhar no que é esse? Tem dois caras aqui. Vamos fazer uma aposta. Eu aposto no cara da direita. Eu aposto no... Quem? Eu aposto no tome. Um, dois, três, tome. Um, dois, três, tome. Um, dois, três, tome. Um, dois, três, tome. Meu, isso aí é fácil. Não é fácil, não. Aquela ali era fácil e não fez. Não é fácil, não. É difícil. Pai, isso, cara. Vamos ver quem vai errar aqui, né? Olha, olha o desuba aí. Ele errou, ele errou. Tom, 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 errou. Tom, errou já. No, tom. No, tome. No. No, tome. It's, it's, it's wrong. Não, eu já ganhei, já. Já era. Amigão. Não, tome. Não, tome. É, tome. É. Ganhei. É, tome. Não sei... Caraca, me quis ganhar. Ganhei. Me quis ganhar um pedacinho, nada. Bem engano. Tu virou aquele peixinho. Aquele peixinho. Não, ele fez tudo errado. Olha o que ele ali. Meu Deus do céu. Tome, sai do jogo. Tome, quita. Que? Não deu, não. Não, corre, mano dele. Não, não. O que ele fez? O que ele cagou aqui no mapa? Olha aí, ó. Ah, não, Tom. Não faz comigo, não, Tom. Já era, Tom. Ah, não, Tom. Ele foi pra final fazendo um desenho desse. Ai, a muquinha está acontecendo ainda. Isso pode ser um absurdo mesmo. Mas, bom, galera, a gente vai deixar o seu like aí embaixo. Que é baixo para o canal. O cara da muquinha está no seu vídeo. Se inscreva no canal lá. É um canal que tem... Muito bom. Gosto muito. É. Tirou as palavras da minha boca. É. Porque a gente fala isso. Então, é isso, galera. Eu beijo. E até... Meijas. 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 Obrigado.